Agora, pessoal, a gente terminando o preenchimento de fundo do esboço, nós vamos dar luz e volume na arborização do quadro, tá? Azul, amarelo e bastante branco. E vou preencher. Na verdade aqui, ó, fazer o volume da mata do terceiro plano. Eu já defini aqui também que a luz do meu quadro está vindo aqui da esquerda para a direita, tá? Umas batidinhas assim, ó, puxando. Ok? A gente dá uma boa espalhada. Está feita a mata do terceiro plano. E agora, nós vamos fazer as árvores aqui do segundo plano. Estou utilizando o pincel 18, tá? A mistura do verde também já está pronta na paleta, que é o amarelo, azul, com branco. Porém, agora, com um tom um pouquinho mais escuro, ó, do que o amarelo de trás do terceiro plano. Então, aí a gente vem aqui, ó, faz o desenho. E agora, as árvores do primeiro plano. É bastante amarelo, bastante azul e um pouquinho só de branco. Que é para poder destacar um pouco mais desse fundo escuro. A gente vem aqui no contorno, ó. Dá uma esfregadinha. Tem que ficar bem irregular mesmo, tá, pessoal? Não se preocupa em fazer pinceladinha certinha, não. Agora a gente passa para outra árvore aqui, do lado direito. Que é o mesmo esqueminha. Carregada. Ó, marcando o desenho. E vamos dar uma esfumaçada. Se você preferir, pode ser batidinhas também, tá? Ó, carregou o pincel, dá umas batidinhas. As batidinhas é, ela deixa até mais definido, né? Ó. Ok? Pode ser batidinhas. Esfumaçada. Ó, pincelada mais esfumaçada assim, ó, espalhando. Ou umas batidinhas mais gordas, assim, ó. Que é com o pincel de lado. Aí, ó, vai do teu gosto. O que você preferir. Pronto. Esse mesmo verde, nós vamos utilizar para dar uma espalhada aqui, ó. Em volta da casa. Prontinho. Aqui a gente falou que era um gramado meio com barro. Prontinho. Feito isso, pessoal. Nós vamos agora marcar os troncos, tá? Alguns galhinhos. Vai ser uns troncos simplificados, tá? E aqui, ó, nós vamos dar uma direção na estrada, tá? Vamos dar uma direção. Do jeito que ela já está aí, ó. Nós vamos pegar aquela mistura escura, que é o azul vermelho. Um pouquíssimo branco. Vamos começar pela estrada. Azul, vermelho, um pouquinho de branco. E, ó. A gente apoia o pincel, ó. Bem de levinho, ó. Vai tirando ele, tá? Apoiou, bem de leve, tira. Seguindo o desenho que a gente fez da estrada, ó. Que ela já nos está dando nessa direção. Então, a espincelada vai seguir essa direção aqui, ó. De curva, ó. Ok? Ó. Prontinho. Essas pinceladas aqui, além de dar uma direção na estrada, ela faz lembrar aqueles rastros de carroça, de carro, quando passa bastante por aquele caminho. Ok? Bom, feito isso, então agora vamos marcar, então, aqui a janela e a porta do nosso casaril. Azul, vermelho, um pouquinho de branco. Pincel número 10. Bem carregadinho, nós vamos fazer isso aqui, ó. Vou marcar uma janelinha. Eu quero que o meu casaril tenha uma janela só aqui, ó. Uma janela. E aqui do outro lado, ó. Uma porta. Ok. E uma janela. Pronto. Está marcado. Com essa mesma cor, nós vamos dar uma reforçada aqui, ó. Debaixo do telhado. Que é a parte onde vai ficar mais sombra. Mais forte. Prontinho. Aqui, ó. Se vocês quiserem, pode ser com batidinhas, tá? Bem regular também. Pronto. Agora, pessoal. Aquele azul que nós utilizamos aqui, ó. O azul que foi utilizado no segundo plano. Se você tiver ainda na paleta, ele aí, ó. Nós podemos detalhar o portal da janela e da porta. Que está aqui do lado direito. Que é o lado onde vai estar na sombra. Ok? Ó. Nós vamos fazer um portalzinha. Como está no lado da sombra, a gente não vai detalhar tanto. Vai deixar mais desprezado. Então, aqui, ó. Como se a porta estivesse meio aberta. Então, ó. Deixar um pouco escuro e um pouco meio azulado. Prontinho. De forma a janela. Pronto. E agora, nós vamos fazer os troncos. Esses troncos, pessoal. Nós vamos fazer eles simplificados. Azul, vermelho e um pouco de branco. Tá? Só que vai ser mais vermelho do que azul. E o branco. Esses troncos, nós vamos fazer eles bem, ó. Bem delicados, tá? Uns galhos finos, ó. Prontinho. Então, podemos pôr muito também para não ficar carregado demais. Então, aqui, ó. Vamos supor que tenha dois, três troncos de árvores e mais galhos. Utilizando essa mesma cor, nós vamos jogar aqui, ó. Alguns, alguns ciscos na estrada, ok? Ó. Principalmente aqui no primeiro plano, ó. Dá uma impressão de folhagem, de pedras. Nós agora vamos jogar os vazados das árvores do segundo plano e do primeiro plano, ok? Vamos lá. Aqui, ó. Nós podemos utilizar esse azul do terceiro plano, que é o azul com bastante branco. Aí, ó. Prontinho. Agora. Aqui, ó. O azul do céu. Então, a gente vem aqui, ó. Pode fazer uns vazados um pouco maiores. E nesse outro aqui, nós vamos utilizar a cor de fundo da casa, tá? Foi o alaranjado. Um pouquinho de branco, amarelo e vermelho. Essa cor que nós vamos utilizar para dar os vazadinhos dessa árvore de primeiro plano, ó. Agora, pessoal, feito isso, nós vamos começar a marcar a luz intensa do quadro, tá? Como a luz está vindo da esquerda, eu vou fazer uma entrada de luz forte aqui, pegando essa lateral do casaril. Para essa lateral aqui, ó. Nós vamos utilizar bastante amarelo e um pouquinho de azul. E nós vamos vir aqui, ó. Dando uma espalhadinha. Feito isso, com essa mesma cor, nós vamos marcar aqui, ó. Essa lateral. Agora, nós vamos jogar a luz do casaril, ok? Eu vou pegar a espátula. Nós vamos pegar aquele alaranjado claro, que foi a mistura de amarelo, vermelho com bastante branco, ok? A gente vai apoiar aqui, ó. Fazendo, deixando uma fresta de luz e um pouco de sombra do telhado, tá? Ó. Apoiou aqui na lateral. Apoiou, dá uma puxadinha. Ok. Vamos aqui, ó. A gente carrega, dá uma puxada. A gente carrega, dá um pouco de sombra. Obrigado.